Aqui é uma demonstração do painel, então aquele ponto vermelho isolado é onde fica o junction box, dá para ver exatamente onde fica o junction box, que ele dá um aumento de temperatura em relação ao painel. Então a gente consegue visualizar um acréscimo de temperatura, sempre onde está o junction box, se levar em consideração o distanciamento da medida. A turma da FVTU, só teria um avião de lata dinâmica em São Paulo, com a turma do FVTU, com a turma do FVTU, com a turma do FVTU, com a turma do FVTU.